O Caminhão de T aqui na Serra das Pias Caminhão veio se arrastando de longe já Na curva da Serra das Pias Complicado, aqui é complicado, meu Deus do céu O motorista foi a óbito, tá lá preso na ferragem Na gabine do caminhão O motorista de um caminhão morreu vítima de um grave acidente Registrado nesta quarta-feira, 6 de março O caminhão que ele conduzia saiu da pista E caiu em uma ribanceira às margens da rodovia AL-115 Na Serra das Pias, na zona rural de Palmeira dos Índios, em Alagoas O acidente causou a morte do condutor Que foi identificado como Francisco Nascimento da Conceição De 36 anos De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal O IML de Arapiraca, após o corpo ser necropsiado Foi liberado para o sepultamento Conforme informações do repórter Niraldo Correia, da Rádio Sampaio O caminhão carregado com telhas Descia a serra Quando apresentou um problema nos freios E em uma curva, o caminhão saiu da pista Caindo na ribanceira Socorristas foram acionados Mas quando a equipe médica chegou ao local O motorista Francisco já estava em óbito Preso entre as ferragens do veículo A cabine ficou completamente destruída Nas redes sociais Familiares e amigos Lamentaram a morte E prestaram homenagens a Francisco Ele tem no sé A mérito crank Fil inferior Filial 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 Legenda Adriana Zanotto